Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Domestral, onde estudaremos a lição de número 6 deste quarto trimestre de 2016, cujo tema é Deus, o nosso provedor. Se este vídeo tem acrescentado ao seu conhecimento em Cristo e tem edificado a sua vida espiritual, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo. Compartilhe a preciosa Palavra de Deus através das redes sociais, se inscrevendo no canal que edifica a sua vida. Que Deus te abençoe e seja bem-vindo! Muito bem, a lição de hoje tem como base bíblica o livro de Gênesis, capítulo 26, dos versículos 1 ao 6. Portanto, a lição que estudaremos hoje, falaremos a respeito da ida de Isaac para o Egito e as crises que o filho da promessa teve que enfrentar ali. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, juntamente com seus descendentes, mas isso não significava em nenhum momento que eles não enfrentariam obstáculos e crises durante a sua vida. Isaac também teve que enfrentar a tensão da esterilidade de sua esposa, visto que a Bíblia nos diz que ele orou cerca de 25 anos acerca da esterilidade da sua esposa Rebeca. Ele enfrentou a crise da falta de alimentos e de água, além de vizinhos invejosos e perversos. Mesmo enfrentando problemas com seus vizinhos, Isaac não deixou de trabalhar, ele nunca desistiu, nunca deixou de investir e crer na provisão divina. Glória a Jesus! Os seus inimigos, por diversas vezes, entulharam os seus poços, mas ele continuou crendo. A fé fez com que ele cavasse vários poços. Em tudo, Isaac pôde ver a suficiência divina, a mão de Deus estendida sobre a sua vida. Portanto, a mensagem para você é esta. Se você está atravessando uma crise, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela ministerial ou espiritual, não desista, glória a Deus. Não desista. Continue cavando os seus poços. Continue trabalhando e crendo, pois você também verá a mão de Deus estendida sobre você e você verá a provisão de Deus. Por toda a sua importância nas tradições judaica e cristã, falando com respeito a Isaac, pode ser descrito como um personagem comum e bem interessante. Isaac, na verdade, não foi uma figura de grande destaque na tradição bíblica. Contudo, ele aparece como o herdeiro das promessas divinas feitas a seu pai Abraão. Ou seja, Isaac se situa entre dois homens extraordinariamente dinâmicos, ou seja, seu pai Abraão e o seu filho Jacó. E poucas tradições a seu respeito sobreviveram. Por isso, ele foi, de certa forma, engolido pela grande riqueza que o cercava. Contudo, ele conseguiu aumentar a sua riqueza pessoal e chegou a agir como uma espécie de chefe de Estado ao fazer aliança com os filisteus. Gênesis 26 nos mostra isso. Os seus filhos foram Esaú e Jacó, sendo este chamado, mais tarde, de Israel. Foi ele quem se destacou como o receptor das promessas divinas que iriam ser cumpridas em sua descendência, as chamadas tribos de Israel, oriundas dos seus doze filhos. Então, as promessas divinas que não se cumpriram literalmente nos patriarcas podem deixar alguém confuso. Mas, para que se possa entender melhor a aparente resignação por parte dos patriarcas contra isto, é bom lembrar que eles não viam a vida após a morte como nós a vemos hoje, na atualidade. Eles não esperavam muita coisa para si mesmo, pois que morressem, depois que morressem, a não ser a continuidade da vida em seus descendentes. Então, sendo assim, na mentalidade deles, quando o descendente recebesse o cumprimento da promessa, também o seu ascendente a receberia. Por essa razão, Deus procurou estabelecer o conserto abrahâmico com cada geração seguinte, a partir de Isaac, filho de Abraão. Em outras palavras, não bastava que Isaac tivesse por pai a Abraão. Ele também precisava aceitar, pela fé, as promessas de Deus sobre a sua vida. Somente então é que Deus diria, Eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, conforme está em Gênesis 26, verso 24. Durante os 20 primeiros anos do seu casamento, de Isaac e Rebeca, eles não tiveram filhos. Rebeca permaneceu estéreo, até que Isaac orou ao Senhor, pedindo que sua esposa concebesse. E esse fato demonstra que o cumprimento do conserto não se dá por meios naturais. Mas somente pela ação graciosa de Deus. Em resposta à oração e em busca da sua face, Isaac tinha de ser obediente para continuar a receber as bênçãos, as bênçãos do conserto. E quando uma fome assolou a terra de Canaã, por exemplo, Deus proibiu Isaac de descer ao Egito e o mandou ficar onde estava. Se obedecesse a Deus, teria, com certeza, a promessa divina. O versículo primeiro da nossa lição bíblica vai nos dizer assim, que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Quando falamos sobre a fome, nós vamos encontrar que a história bíblica menciona vários casos de fome durante, por exemplo, os dias de Abraão, durante os dias de Isaac, durante os dias de José, Durante os dias de Elimeleque e Noemi, Durante os dias de Elias, o profeta, Durante os dias de Eliseu, Durante os dias de Davi, Nós vamos ver a fome sendo entendida na Bíblia Como uma condição de extrema escassez de comida. E nessas condições, nós encontramos a providência de Deus. Quando falamos da providência de Deus, Nós vamos ler um texto que nos traz grande importância Para o nosso conhecimento espiritual. O Salmo 145, versículo 9, que diz assim, O Senhor é bom para todos, E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ou seja, meus amados, A providência de Deus é o cuidado dele Sobre todas as suas obras. Neste conceito, nós queremos aqui destacar Três coisas importantes. Primeiro, que a providência de Deus é exercida. Nesse contexto, nós vamos ver a providência de Deus sendo exercida Em vários aspectos, no contexto universal. Nós vamos ver, por exemplo, A providência de Deus na preservação de suas criaturas. Nós vamos ver a providência de Deus no prover as necessidades de suas criaturas. Nós vamos ver a providência de Deus na preservação especial dos santos. Nós vamos ver também na prosperidade dos santos, Como também na proteção dos santos. Como também no livramento dos santos. A providência de Deus também está na orientação dos santos. A providência de Deus está no cumprimento de suas palavras. A providência de Deus está na determinação dos caminhos dos homens. Nós vamos encontrar a providência de Deus Na determinação das condições e circunstâncias dos homens. Também na determinação do período da vida humana. Olha, a providência de Deus está basicamente em tudo. Ela está na frustração dos desígnios dos ímpios. Ela está na frustração dos desígnios dos ímpios mediante o bem. Ela está na preservação do curso da natureza. A providência de Deus está na providência de Deus está na direção de todos os acontecimentos. A providência de Deus está no governo dos elementos. A providência de Deus está na determinação dos mais íntimos ou ínfimos detalhes. A providência de Deus, segundo a sua palavra, ela é justa. Ela é perenemente vigilante. Ela abarca a tudo. E algumas vezes a providência de Deus é obscura e misteriosa. Glória a Deus! Além disso, a providência de Deus, quando falamos dela, tudo é determinado por ela. Ou seja, para a glória de Deus, para o bem daqueles que servem a Deus. Os ímpios têm de cumprir os desígnios da providência de Deus. Conforme a palavra do Senhor nos mostra, a providência de Deus deve ser, acima de tudo, reconhecida. Como reconhecida? Reconhecida na prosperidade, reconhecida na adversidade, reconhecida nas calamidades públicas, reconhecida no nosso sustento diário, a providência de Deus deve ser reconhecida em todas as coisas. Ela não pode ser frustrada. Os esforços humanos são vãos, são inúteis, sem a providência de Deus. Glória a Jesus! Oh, amados, todos nós, como servos de Deus, deveríamos depender inteiramente da providência divina. Nós devemos entregar suas obras à providência de Deus. Nós devemos nos encorajar por meio da providência de Deus. Nós devemos orar em dependência da providência de Deus. Nós devemos orar para sermos guiados pela providência de Deus. Nós devemos entender o resultado da dependência de Deus em relação à sua providência. Glória a Jesus! A providência de Deus está vinculada, amados irmãos, ao uso de certos meios, conforme a Bíblia nos revela. Nós sabemos que o perigo para quem nega a providência de Deus, existem diversos perigos para aqueles que negam a providência de Deus, conforme textos que nós deixamos aí para os irmãos na descrição abaixo. Então, a providência de Deus, irmãos, é suficientemente flexível para incluir os homens livres. O seu plano é suficientemente flexível para destacar o que há de mais nativo em cada um de nós. O que praticamos desempenha papel preponderante no sucesso deste plano. A providência de Deus é suficientemente vigorosa para excluir a possibilidade de um fracasso final. Sim, o plano de Deus encerra muitos retrocessos, mas ele jamais desiste. Algumas vezes, ele pode recuperar-se usando os restos que homens e mulheres deixaram para trás. Os seus equívocos, os seus ataques, os seus sacrifícios, um insensato conflito em família, como aquele que envolveu José e os seus irmãos lá no Egito, pode ser usado por Deus para cumprir, aleluia, os seus propósitos. Glória a Deus! Lembrando que o propósito, irmãos, da providência de Deus, consiste em preservar a vida, não somente a duração da vida terrena, mas também a sua qualidade e as suas realizações. Tudo isto nós encontramos num Deus provedor. Muito bem, amados irmãos, nós vamos verificar pela palavra do Senhor que Deus manteve a sua promessa de abençoar Isaac. Os vizinhos filisteus ficaram enciumados porque tudo o que Isaac fazia parecia dar certo e assim tentaram levar-se dele. A inveja é uma força divisória, potente o suficiente para despedaçar a mais poderosa nação ou os amigos mais íntimos. Porém, vamos verificar que por três vezes Isaac e os seus homens cavaram novos poços. Quando as duas primeiras disputas surgiram, Isaac partiu, ou seja, a desolada área de Gerar, aonde Isaac se encontrava, estava localizada na extremidade de um deserto. A água era tão preciosa quanto o ouro. Se alguém cavasse um poço, estaria reivindicando aquela terra. Alguns poços possuíam trancas para que os ladrões não roubassem água. Encher o poço de entulho ou entulhar um poço jogando sujeira era um ato de guerra. E também que poderiam ser considerado um dos crimes mais sérios que poderiam existir. Isaac tinha razão em reivindicar ou revidar quando os filisteus arruinaram seus poços. Mas olha a escolha de Isaac. Ele escolheu manter a paz. Ao final, os filisteus o respeitaram por sua grande paciência. Porque, ao invés de Isaac dar início a um grande conflito, Isaac se comprometeu com a paz. Você estaria disposto a abandonar uma importante posição ou possessão valiosa para manter a paz? Será que teríamos condições de agir como Isaac agiu? Então, peça a Deus sabedoria para saber quando se retirar e quando ficar e lutar. Porque Deus, ele entra com a providência até mesmo neste quesito. Com seus inimigos tentando fazer um tratado de paz, Isaac foi rápido em responder, tomando a oportunidade, tornando a oportunidade uma grande festa, uma grande celebração. E lembre-se, Isaac mostrou confiar na providência divina mesmo em tempos de escassez. Isaac confiou em Deus, fez a sua parte, semeou a terra, cavou poços e experimentou a bênção e o milagre de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Música 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 Música